Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, primeiramente muito obrigado pelos maravilhosos comentários que vocês me deixaram no último vídeo. Gente, desacreditei quando eu vi o vídeo contando a história do porquê que eu tinha sumido e porquê que eu estava aqui no Brasil. Teve quase 400 mensagens de carinho, de conforto devido aos acontecimentos, gente me mandando mensagem no Facebook, no e-mail. Cara, sensacional, é incrível isso. É graças a vocês que eu estou aqui de novo fazendo esse vídeo e que eu não paro de fazer vídeo aqui porque não tem como, mas vocês já construíram algo que eu nem imaginava ter construído, né? Então eu não vou parar de fazer vídeo e é por isso que eu estou vindo aqui hoje para agradecer pessoalmente porque eu não consegui responder 400 mensagens de carinho, de conforto, né? De sentimentos pela nossa família aqui. Então galera, realmente muito obrigado do fundo do meu coração por todas essas mensagens. Aos poucos eu estou me habituando com a vida aqui no Brasil, em São Paulo, né? Como eu disse no vídeo anterior, já fazia 5 anos que eu estava fora, então está difícil para mim, o choque foi muito forte, né? Eu não esperava vir para o Brasil nessas condições, né? Eu adoraria ter vindo para cá num momento diferente, num... que nada triste tivesse acontecido, né? Eu estava planejando para vir no final do ano, mas infelizmente aconteceram algumas coisas que me fizeram vir antes e isso me deixou muito bagunçado, né? Eu ainda não consegui fazer vídeo de cozinha, né? Apesar de ter cozinhado aqui, mesmo que não seja a cozinha que eu estava já acostumado, eu adoro cozinhar, então eu não paro, né? Então aqui eu tenho a minha mãe, tenho o meu irmão, então eu estou sempre cozinhando aqui para eles também, tá? Eu só não consegui me organizar ainda para fazer um vídeo, porque eu não consegui ainda entender como é que funciona aqui as coisas, né? Onde que está a luz, que tipo de utensílios ali, de panelas que eu vou usar, porque as coisas aqui de casa são muito antigas, tá? Vou fazer um vídeo depois mostrando o que eu tenho, tá? Os vídeos vão começar bem rústicos, com eletrodomésticos um pouco ultrapassados, mas vai ser o que tem para hoje e vai ser o que tem por enquanto, tá gente? Até eu me acertar por aqui. Eu ainda não sei quantos dias ou quantos meses eu vou ficar aqui no Brasil, tá? Porque tem muita coisa para resolver, eu estava tanto tempo fora que a minha vida está uma bagunça por aqui, né? Então eu tenho que resolver muitas coisas aqui ainda, por exemplo, hoje eu fui no dentista. Por que fui no dentista, né? Por que você não foi lá na Itália? Gente, na Europa, né? Já aproveitando o vídeo, já para contar uma grande diferença que a gente tem, né? Por exemplo, na Europa, dentista, além de ser muito caro, eles não são tão preparados quanto aos dentistas brasileiros, tá? Isso é a minha opinião, tá? Pode ser que você que more fora aí conheça algum dentista estrangeiro, que seja muito bom, né? Eu, infelizmente, não consegui e a única dentista muito boa que eu consegui foi uma vez na Irlanda, que era uma brasileira, que ela era muito boa, a Dona Maria Goretti, ainda me lembro o seu nome completo e ela realmente fez um trabalho excepcional, né? Mas foi a única também, depois dos outros cinco anos que eu passei fora, eu sempre tive dificuldade com isso. Então o meu sonho era, no dia que viesse visitar o Brasil, passar para um dentista e fazer tudo que tem que fazer, né? Porque além de mais barato, o trabalho aqui é muito melhor. Não sei se vocês sabem, mas na Europa o pessoal não liga muito para a estética bucal, né? Para o sorriso ou para... O pessoal não liga, não liga, né? Não sei se é porque ou porque é caro ou se eles não têm a cultura mesmo de cuidar bem dos dentes. Então tá aí um ponto de diferença já, porque eu tenho que fazer um vídeo para falar das diferenças, porque eu tô sentindo muita diferença, muita diferença. diferença. Apesar de... Tudo bem, é minha casa, é o bairro onde eu nasci, mas as diferenças estão incríveis. Tudo, os pequenos detalhes que antes eu nunca tinha reparado, hoje eu consigo ver melhor, né? Seja... Tudo, tudo, tudo nos pequenos detalhes, comida principalmente. A gente tava com uma saudade da comida brasileira, que eu adoro as culinárias do mundo, da Itália, da França, mas a culinária brasileira não tem igual. Não tem, talvez porque seja as nossas raízes, né? Então eu tava com saudade de tanta coisa, gente, que eu tô engordando demais aqui. Eu, desde que eu cheguei, tô comendo pastel, pizza, açaí, salgadinho em geral, é coxinha, é bolinho de queijo, é risole. Gente, as coisas aqui são muito bom. É pão de queijo, é pudim. Cara, que culinária maravilhosa que a gente tem. E isso sem falar em tudo, né? Nos mais diversos tipos de peixe. E olha que eu sou aqui de São Paulo e nem conheço o que a gente tem aí de especial, de magnífico no Nordeste e no Norte do nosso país, né? Claro, o Sul também que tem culinárias. O Brasil inteiro, gente, o Brasil é maravilhoso. Eu, infelizmente, não conheço nada do Brasil ainda. Eu conheço São Paulo e olhe lá, conheci poucos estados além de São Paulo. Então, quem sabe aí eu já aproveito a minha estadia aqui também pra conhecer um pouco mais aqui do Brasil. Claro que se eu quiser ficar aqui mais, mais alguns meses, eu vou ter que dar um jeito, né? Porque eu não posso ficar aqui sem trabalhar, ficar aqui só em casa e ficar indo atrás de resolver as coisas, né? Não dá, não dá, né? Não nasci rico nem milionário, então eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás. Eu tô tendo várias ideias aqui na minha cabeça de fazer aqui no Brasil enquanto eu estou por aqui pra poder ganhar alguma coisinha e viver, né? Por aqui. Não tem como ficar aqui no Brasil sem trabalhar. Tá tudo muito caro. Fui no mercado, me assustei. Na primeira semana eu já fiquei devendo na padaria. Fui na padaria comprar pão, presunto e queijo. Passou. Eu acho que eu tinha R$30,00 no bolso, deu R$32,00. Fui, nossa, como assim, cara? R$30,00? Eu levei R$30,00 pra sobrar só pão, presunto e queijo. Como é que pode dar R$30,00? Deu R$32,00? Gente, essas coisas que eu tava... tá muito chocante, né? Eu ainda não assimilei bem as mudanças, né? Principalmente econômicas e financeiras aqui do país, tá? Então é isso, galera. Eu, infelizmente, não posso voltar pra Itália rápido, né? Gostaria muito porque eu tenho minhas coisas lá, tenho minha casa, tenho meus amigos e tenho meu trabalho que eu demorei pra conseguir, né? E, infelizmente, eu não posso voltar agora porque tem muita coisa pra resolver aqui no Brasil, né? Os acontecimentos, né? O falecimento do meu pai me deixou coisas pra resolverem, né? Que eu não posso fugir daqui e deixar as coisas pra resolver. Não posso deixar tudo nas costas do meu irmão ou da minha mãe também que precisa muito que a gente fique aqui por perto, todo mundo junto, tá? Então é isso. Galera, aguardem os próximos capítulos aqui dessa novela porque agora realmente virou uma novela, Rafa na Itália, no Brasil e, não sei, tem que pensar em alguma coisa bem legal aí pra gente fazer de vídeos e pra conversar também, pra falar. Tô querendo marcar de novo uma live, tá? Mais uma ao vivo aí. Vamos ver se a gente consegue marcar pra essa semana, tá? E, então, galera, vamos falando, tá? Pessoal, muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!